Abertura Me dê a mão, venha pra cá São dois pra lá e dois pra cá Vamos lá, vamos lá É noite diária Me dê a mão, venha pra cá São dois pra lá e dois pra cá Vamos lá, vamos lá É noite diária Vamos aprender a fazer um delicioso arroz doce Hum, que delícia! Pode pensar, já começo a desejar E é muito fácil Peça pra um adulto cozinhar uma xícara de arroz Até ele ficar bem molinho Acrescente uma caixinha de leite condensado E outra de creme de leite Prontinho! Agora é só se deliciar Maçã do amor Me dê a mão, venha pra cá São dois pra lá e dois pra cá Vamos lá, vamos lá É noite diária É noite diária É noite diária É noite diária É noite diária